Se nós começarmos assim o intro 8, então assim como vocês verem, eles vão entrar como se tivéssemos ensaiado. Está bem? Vai sair como se tivéssemos ensaiado. Música 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 Dá-me o dinheiro, dona Aniceta, dá-me o dinheiro que eu ganhei toda a semana, para comprar um sobretudo e uma roda para a bicicleta. Música 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 Música